Pois tudo ali tem o toque do meu Senhor. Viver um mundo lindo e perfeito, que Ele preparou para mim. Um mundo sem tristeza e dor, que vive a beleza do amor. Um mundo onde tudo é bonito, pois tem o toque do meu Senhor. E nesse lar eu vou morar e quero ter você ao meu lado, cantando para Cristo voltar. Oh, meu Jesus, você é o meu amigo querido, por dar a sua vida na cruz. No céu as flores não puxerão, pois vida para sempre terá. E aqueles animais tão ferozes, nem mais pra sempre ali viverão. No céu eu quero ver nas irmãs e todos os amigos daqui. Que bom viver pra sempre unidos, felizes, mas estamos ali. E nesse lar eu vou morar e quero ter você ao meu lado, cantando para Cristo voltar. Amém. Amém.